Naquela época, os professores da cidade trabalhavam dentro da comunidade. Então, eles trabalharam a forma de trabalhar na cidade, os conteúdos. E a comunicação era muito diferente e também era difícil dentro de aula, devido a que os alunos falavam em Guarani e a professora falava em português. Tem vezes, por exemplo, os alunos queriam pedir licença e não sabiam falar de que forma que eu ia pedir licença para sair fora. Aí tem que mijar aqui dentro, aí começa aquela, falar assim, não tem higiene. Antes do trabalho, a gente pensava que nós éramos aquelas pessoas mais humilhadas. A gente não tinha vez, era isso mesmo, a gente contentava com essa ideia. As políticas públicas destinadas às comunidades indígenas, elas são formuladas com uma certa dificuldade do entendimento do desejo, da necessidade real das populações indígenas. Hoje é diferente. Todos os professores são professores índios. E a gente trabalha na nossa realidade, como o Caioá e o Guarani, para ter sido com isso que ele tem conhecimento, para honrar o pai e a mãe. O projeto FOTIRA em ONI, ele inicialmente teve a proposta de reduzir o problema da evasão escolar, criando espaços alternativos de educação que pudesse segurar o jovem dentro da sala de aula. A longo prazo, esse projeto tem o objetivo de criar espaços onde os jovens possam retornar ao modo tradicional de educação, próprio da cultura Caioá e Guarani, que é o do aprender fazendo. A preocupação maior é a gente definir a nossa vida dentro de uma sociedade maior, porque a nossa vida era definida no passado. Uma comunidade não tiver essas farturas, comida na mesa, sem problemas sociais, como suicídio, marginalização, sem violência na comunidade. Todo mundo participa de uma produção. A comunidade tem uma ideia coletiva, sempre essa ideia coletiva, e diante da sociedade envolvente, seja reconhecido como pessoa, como valor, como cultura diferente. E todos que sejam felizes. Essa é a nossa ideia.